Tem uma história aqui que saiu no jornal Folha de São Paulo hoje, que é um sinal de alerta, um sinal de alerta. Ontem mesmo, o Kennedy Alencar falava aqui pra gente no radar das eleições, que ali nos bastidores da campanha de Lula, eles estão preocupados sim, porque como você também disse ontem, a possibilidade de reeleição de Bolsonaro subiu. E aqui, essa reportagem, vamos colocar aqui na tela essa reportagem, por favor, falando sobre os empresários que pedem a Lula uma definição de ministro, eles querem que divulgue o nome do ministro e também as reformas de apoio para que eles mantenham o apoio a Lula. Existe aí uma ameaça de virar o voto de alguns do setor econômico para Bolsonaro. Então, uma pressão a Lula para detalhamento de plano de governo, para assumir a responsabilidade do teto de gastos e responsabilidade fiscal e também para definir o ministro da economia, o ministro da fazenda, enfim, alguém do setor econômico.